Bom dia pra dois! Estamos juntinhos hoje nesse clima de olhando aqui, ó, pra mais uma aulinha de arte. Hoje a gente vai tentar uma galinha que começa com a letrinha G. Aí a tia colocou pra vocês aqui, olha, Gá, Gó, Gu, pra você não esquecer. Então hoje a gente vai tentar a galinha que começa com a letrinha G, combinado? Primeira coisa quando você pegar suas folhinhas é colocar seu nome, vocês não estão colocando. Eu vou colocar o meu, vou botar lá, ó, Zelma Tavares. Você vai colocar o seu nome, combinado? Então, importantíssimo, não esquecer, ó, o seu nome, combinado? Então, pra gente fazer essa folhinha, a tia Zelma deixou um saquinho com tinta. Mas a tinta que a tia deixou é vermelha, não foi? A tia vai fazer com amarela porque a minha vermelha acabou, tá? A tinta que você tiver em casa você pode usar. E você vai precisar usar um cotonete. Se você não tiver mais cotonete na sua casa igual aqui na da tia, você vai usar seu dedinho. E não pode espalhar. Você só vai poder fazer, ó, bolinhas, pinguinhos com o seu dedo. Combinado? Depois, lavar a mão, fica tranquilo. Vou usar, ó, uma tampinha e vou colocar um pouquinho de tinta. Não precisa ser muita, só um pouquinho, tá? Vai pegar a sua folhinha, vai sujar o seu dedinho e vai, ó, nas bolinhas tentar preencher. Olha como ela vai ficar fofinha. Pode ser com a cor que você tem em casa. Todo mundo tem a vermelha, porque a tia Zama mandou a vermelha num saquinho bonitinho que ela fez pra vocês. Ó. Sempre que a tia passa uma aula divertida assim, tem amigo que não faz, que tá deixando em branco. Tem o que fazer pra ficar bonito. Vocês gostam, a tia sabe que vocês amam artes. Olha a musiquinha, dá pra gente ainda dançar com a musiquinha, ó. Nesse final de semana, chegou o inverno, que é a estação que faz frio. Então, hoje, a gente já tá se falando, já é inverno. Lembra das quatro estações. Primavera, verão, outono, inverno. Estamos no inverno. Depois volta tudo de novo. Primavera, verão, outono e inverno. Quatro estações. Olha, eu fiz o meu. Eu mereço que nota, turminha. Dá aí a notinha pra tia, ó. Bonitinha. Se eu tivesse lá pedir cor aqui, eu ainda pintaria as bandeirinhas. Tá bom? Faz com carinho, faz bonitinho, como se a tia estivesse aí com vocês. Capricha que a tia vai querer ver o seu, tá bom? A tia tá assim, ó, com essa cara inchada, que ela tá um pouquinho resfriada. Só que ela tá se cuidando, tá? No dia do WhatsApp, não esquece de mandar o meu beijinho, tá bom? Ó, beijinhos pra vocês. Até a nossa próxima aulinha. Se diverte, que é isso que a tia quer. Tchau, tchau.